Whatever it is, it's just laughing Um monte que passa de longe que arranca o suspiro das bandidas O leque jogado pra fora com a mão direita piloto a zira Correntão bolado que reflete calos do sol, bizunos dos novos e o pano é clima cor Não tem nada igual quanto nós passa de CB mil E a placa nem viu, e a cor nem viu, só o barulho da venenosa que se ouviu Vem, novinha, vem que eu tô a mil Quanto bom te faço, elas não aguentam a fazer o tiro Vem, novinha, vem que eu tô a mil Quando bom te faço, elas não aguentam a fazer o tiro Vem, novinha, vem que eu tô a mil Quando bom te faço, elas não aguentam a fazer o tiro Pesadão de ouro e rodeado das neném Amante do cifrão, só quero o que me faz bem Somos pirata da favela, chão que esse é o mito Convidei as mina da sul pra vir dormir comigo Uma noite com nós é o descontrole, esse é o perigo E na manhã seguinte elas acordam e querem casar comigo Com plaquete cê consigo, o mar ou quer um sorriso Tá estampado na cara, que as cachorras gostam disso Elas vem da zona sul, de vestido black e blue A loura, cunho, bito, preta, morena com azul De roda, cromada, aro, vinte e forganada Com o teto, sola, G5 e cana, vinga, tada Os graves batendo forte, isso é comum Um domingão na quebrada, é o maior zunzum Cidade tiradentes, é a união das perversas Se você quer cachorrada, se joga, a hora é essa Vem, novinha, vem, que eu tô a mil Quando o bonde passa, elas não aguentam faz o tiro Vem, novinha, vem, que eu tô a mil Quando o bonde passa, elas não aguentam faz o tiro Vem, novinha, vem, que eu tô a mil Quando o bonde passa, elas não aguentam faz o tiro Anderson Salve é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação ZikaFunk